Na reflexão de hoje eu quero falar a respeito da última palavra, a última palavra não é o homem que tem, a última palavra pertence a Deus criador dos céus e da terra, é ele que determina as coisas, é ele que administra o universo e não segue a pauta humana, Deus não faz aquilo que o homem quer que seja feito, porque Deus conhece o enganoso coração humano, Deus faz aquilo perfeitamente certo, é assim que Deus faz, muitas pessoas quando vê alguém nas drogas, na bebida, quando vê alguém separado da família, quando vê alguém desempregado, quando vê alguém depressivo, triste, abatido, enfermo, acha que tudo acabou, não, não acabou, a última palavra pertence a Jesus Cristo, o nome que está sobre todo o nome, glória a Deus, aleluia, eu quero pegar para reflexão no evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, Capítulo 5, versículo 23, quando Jairo disse, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá, havia uma fé naquele homem, havia uma certeza, e não é natural os pais enterrarem os filhos, geralmente são os filhos que enterram os pais, e essa dor, e essa dor é uma dor indescritível, somente quem já perdeu um ente muito querido, sabe o tamanho dessa dor, uma experiência indelével, uma ferida difícil de ser cicatrizada, Jairo, o chefe da sinagoga, foi a Jesus com pressa, sua filha única de 12 anos estava morrendo, ele era um homem rico e religioso, mas seu dinheiro, nem sua religião, poderiam salvar a sua filha, Quando Jesus estava indo para sua casa, os seus servos lhe informaram que sua filha já estava morta, o choro havia invadido aquela casa, o coral da morte já entoava seu cântico fúnebre, as carpideiras, os flautistas, já enchi o ar com seus gemidos, Jesus, entretanto, acalma o coração do triste Jairo, dizendo, não temas, crê somente, glória a Deus, aleluia, Jesus silencia o coral da morte com o solo da ressurreição, tomando a menina pela mão e dizendo, talita cume, que quer dizer menina, eu te ordeno, levanta-te, glória a Deus, O solo da ressurreição prevaleceu sobre o coral da morte, e a menina tornou a viver, Jesus é a ressurreição e a vida, e quem nele crê nunca morrerá eternamente, A morte agora não tem mais a última palavra, Jesus venceu a morte e tirou seu aguilhão, agora guardamos a gloriosa ressurreição, quando receberemos um corpo glorioso semelhante ao corpo da glória de Cristo, Quando na tua vida tudo parece estar perdido, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer, que a última palavra, vem do Senhor, O Senhor que comanda este universo, o Senhor que coloca no trono e tira do trono reis e rainhas, que coloca na presidência e tira da presidência quem ele quer e como ele deseja, O Senhor Deus do universo, que criou os céus e a terra, que chama as estrelas pelo seu nome e nenhuma delas deixa de comparecer, O Senhor que quando fala, a terra se derrete, o Senhor que quando aparece, todo o joelho se dobra diante dele, É esse o Deus que nós servimos, o Deus todo poderoso, é ele que está no controle da tua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, Diz a santa e poderosa palavra de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos será acrescentada, Pense somente nisso, Deus está no controle da minha vida, diga para você, diga agora, levantando a sua mão direita e dizendo, Deus está no controle da minha vida, diga também assim, eu tudo posso pelo sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, E em Jesus eu sou mais do que vencedor, confia, entrega a Jesus, agora quando você entrega os seus problemas, As suas angústias, os seus medos, a dor que você está passando, tem que entregar por inteiro, Uma vez colocado nos pés de Jesus, é ele que vai resolver, você está dando carta branca para o Senhor agir na sua vida, E tenha plena e absoluta certeza que ele vai fazer o melhor na sua vida, somente o melhor, Porque Deus quer o melhor para cada um de nós, a palavra diz que Deus atende as nossas petições, Nos fazendo muito mais do que pensamos ou imaginamos, glória a Deus, Fique com essa palavra de vitória para o teu coração, para fortalecer a tua fé, E te dar a certeza nesta tarde, de que Jesus está no controle da tua vida, glória a Deus, Fica na paz, fica com Jesus, porque por amor a você, ele foi para a cruz. Fique com essa palavra de vitória para o teu coração,